Bom, Minecraft é um jogo que muita gente quer jogar, mas infelizmente não consegue Porque além de ser pago, também é meio pesado comparado ao Roblox Então muitas pessoas tentam fazer réplicas e tem bons jogos no Roblox de Minecraft Mas outros a gente nem prefere comentar Mas eu acho que nesse vídeo eu vou comentar e vou mostrar pra vocês as piores, melhores cópias de Minecraft no Roblox Eu não sei o que eu falei agora, mas bora pro vídeo porque é isso que importa E antes que me perguntem, sim, eu era youtuber de Mine, mas isso não importa, bora pro vídeo Minecraft Ob, vamos dar uma olhada nesse joguito lindo aqui né Só falar uma coisa aqui pra vocês, converte um inscrito novo aqui por dia Chega no seu amigo e fala o seguinte, se inscreve nesse canal, que top Comenta aqui embaixo que você trouxe seu amigo pro canal, ele se inscreveu e fala o seguinte Roberto, eu consegui trazer aqui um inscrito novo, cara Eu vou estar te dando um coraçãozinho nos comentários e te respondendo aqui nos comentários Mas bora pro vídeo O hobby do Minecraft, gente A gente tem aqui a cama do Mine, duas tochas gigantescas A tocha é maior do que eu, incrível E essa cama aqui que é gigantesca E a gente tá em cima de um bloco de grama E aparentemente ó, se você for parar pra pensar Na teoria, era pra tá a tocha no meio, se a gente for seguir o Minecraft Real Pra tá a tocha no meio e era pra tá a cama cobrindo o bloco inteiro Mas tudo bem né, também não quem sou eu pra questionar Mas vamos fazer esse hobby aqui lindo, maravilhoso né Aqui ó, é um hobby seguindo blocos de grama E a grama tem variações de cor O que é normal né, mas vamos seguir aqui Esse hobby aqui que parece ser muito difícil Nossa senhora, e eu caí Nossa, aí eu trolei Lembrando que eu me deixei cair, ok Porque obviamente eu queria testar também como é a queda Porque além de testar a queda, eu também tenho que testar outros fa... Meu Deus, eu caí de novo, velho Como assim? Eu sou muito ruim Passei depois de milênios tentando passar Mas ok, larva, larva que só cobre um tercinho do bloco Mas vamos ver aqui A gente tem aqui uns porco em formato de carro Que que é isso, cara? Que que tem... Dá pra dirigir Nossa, vamos porquito Vamos porquito Vamos, vamos, vamos Nossa senhora Ai, que isso Deixa o porco aqui Vambora, vambora A gente vai ter que ir embora Porque esse carro aqui é muito ruim Meu Deus do céu Vamos pro próximo backpoint Chegamos aqui nos negócios Não há nada a ver Mas vambora Vamos roxar, time Quase que eu caí nisso daqui, ó Porque tem um vão entre o trem e a plataforma aqui Que eu quase caio Mas beleza Um arcozinho aqui de leves, né Porque é o vão entre o trem e a plataforma E é muita coisa de diamante Peraí, peraí, gente Depois de milênios A gente vai ter que ir de novo Enfrentar isso daqui Eu não aguento tanto parkour assim Mano, é impossível fazer esse pulo Olha o cara Ele que esqueceu de terminar o parkour Meu Deus do céu Bom, como é impossível Eu terminar esse parkour aqui A gente vai direto pro próximo, beleza? Porque eu não vou ficar tentando isso aqui pra sempre Mas... Bora pro próximo Crafttopia Minecraft Vamos ver isso daqui Cheio de emojis Eu já tô até com medo Do que que eu vou enfrentar Aqui agora, meus amigos Eu estou assustadamente Estou espantado Do que que pode ter Ah, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, ó Para O que que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus Pera, 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 pera Eu apenas desisti de jogar aquele jogo Mas bora pro próximo Minecraft Realistic Ó, eu juro pra vocês Eu não sei o que que tá acontecendo aqui Mas eu só vou seguir o baile Você tá falando que é realismo, tá? Vamos lá Tem uns village aqui Onde que eu tô, cara? Eu tenho uma SMG Onde que isso é realismo, cara? Peraí, dá pra ver... Nossa, conseguiu meter bala nos aldeão, cara Olha Eita, pelo zumbi, cara Isso aqui Meu Deus Isso aqui é os golem, cara Mas tem certeza que isso aqui é realismo? Tá, os golems não morrem pra bala Mas tem bala, não sei porquê E os zumbis, eles tão meio HD demais O meu gosto, né? Eles tão... Nossa, para de me dar dano, piazada Que isso? Olha isso aqui Olha isso aqui Ah, isso aqui Nossa, vou meter bala nos zumbis, cara Vou meter bala nos zumbis Aqui Nossa, isso daqui, cara Isso aqui tá muito realístico, né? Isso aqui tá realístico, cara Isso aqui tá realístico O que que tá ali em cima, cara? Cara, onde que isso aqui é realismo, cara? Onde que isso aqui é Minecraft? Desde quando o Minecraft ficou assim, cara? Ei, meu Deus do céu, cara O que que tá acontecendo aqui? Por que que o spawnante tá cheio de zumbi? Por que que não tá spawnando mais zumbi? Por que que tá spawnando zumbi de dia? É... É as dúvidas da humanidade que ninguém tem, cara É as dúvidas da humanidade que ninguém tem Eu quero saber por que que ele quis colocar uma SMG no jogo Que é uma MP5 aqui De repente Eu quero saber o que que ele achou Que joiação do Minecraft é esse que ele tá jogando Que tem uma SMG disponível para os jogadores Mas tudo bem, gente Tirando isso, é só isso mesmo, tá? Tem uma casinha aqui Mas é só isso É só isso, tá? E o resto do mapa é só um mapa vazio Gigantesco Que eu não tô nem um pouco afim De começar a procurar de novo Então só vamos pro próximo Craft Blocks Minecraft Vamos ver Ok, vamos dar uma olhada nesse jogo aqui Aparentemente deve ser bom, ok? Ei, peraí Opa, peraí Caraca, é muito lagado Opa, mas parece mesmo Minecraft Calma aí, vamos dar uma jogadinha aqui Deixa eu ver se eu... Caraca, parece muito Minecraft Oh, peraí É muito parecido com Minecraft É idêntico ao Minecraft Como assim, cara? Como esse jogo tem uma avaliação tão baixa? Peraí, isso aqui Corre Esse aqui Tá, não tem como só me enganchar Mas dá pra correr Tá, eu não consigo coletar minério Porque eu não consigo pegar madeira Mas peraí Acho que esse barganete aqui É igualzinho ao Minecraft Mano, é idêntico ao Minecraft Calma aí Nossa, é idêntico ao Minecraft Meus amigos O que que tá acontecendo aqui? Eu juro pra vocês É igualzinho ao Minecraft E tava com uma avaliação baixa Nunca Nunca, cara Nunca, nunca É sério isso aqui? É sério? É sério? Caraca, eu achei a cópia perfeita do Minecraft Tá, e agora pra fechar? Meus amigos Caraca Ok, gente O problema desse jogo aqui É que ele tem muito mar Ou seja, em volta dele É puro mar É só uma ilha Onde você tá em volta De praticamente muito mar Mas eu vou discordar, ok? Da avaliação Eu discordo da avaliação, cara Pra mim A avaliação Muito negativa desse jogo aqui Foi feita de uma maneira errada Porque, querendo ou não É um jogo muito bom Pra pradão Roblox Então, tem o selo de aprovação do Robério Tá? Então, bora pro próximo Porque esse daqui Me surpreendeu Bloxcraft Mineblox Like Minecraft Vamos ver isso daqui Opa, tá bonito Tá, agora eu fico difícil de saber Qual que é cópia de qual, gente Porque esse daqui, pelo visto É uma cópia do outro Que já era uma cópia Mas esse jogo tá muito lagado E é basicamente a mesma coisa do outro E tá caindo muito meus FPS Quando eu chego na boda E vamos Que, peraí Tem um Rogério Ih, eu tô espalhando lá embaixo Que isso, cara Tem um mapa O quê? Tem um mapa embaixo da água O que que tá acontecendo isso daqui? Não tô inteirando nada Mas eu simplesmente Só vou ir pro próximo, ok? Porque esse daqui É por isso que tá lagado Tem um mapa debaixo da água E vamos pro próximo PNT Tá, vamos ver isso daqui Basicamente eu tô num mapa Onde tem o esquerdo do Minecraft, tá? Que é um 2D, tá? E a gente tem um spawn gigantesco Então o que que eu faço aqui? Ai, o que que é isso? Meu Deus do céu O que que fizeram aqui? Criar o TNTs Criar o TNTs Criar o TNTs Socorro O que que tá acontecendo? Eu tô sendo engolido Por uma bola gigantesca Meu Deus do céu Ô, meu pai amado Como é que eu vou jogar assim? Ô, meu filho Como é que joga assim? Como é que você vai Você não vai deixar eu jogar? Eu tô clicando em criar o TNTs Peraí O que 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 tá acontecendo isso daqui, gente? Ô, socorro Opa, tem um monte de TNT, cara O jogo pode ser bom Mas deixa eu spawnar uma TNT Pelo amor de Deus Calma aí que Ah, o cara spawnou uma super nova TNT Ô, meu Jesus Não tem como jogar esse jogo Fiquem com o fim desse vídeo Num loop infinito Deu morrendo, ok? Então Eu queria agradecer demais Quem assistiu esse vídeo aqui Até o final Lembrando que A gente tem mais vídeos assim de clones E tem muito jogo de Minecraft Clone no Roblox Então dá até pra trazer uma parte 2 Então É nóis Valeu Falou E fui Até mais E tchau É nóis Fui Tchau 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 Tchau